Nós estamos naquilo a que se chama um momento particularmente difícil para toda a população. Temos vivido situações sui generis ao longo do ano de 2020, quanto a esta pandemia que assola todo o mundo. E nesse aspecto parece-me, mais do que de bom tom empiricamente justo, referir que não podemos começar qualquer debate sobre a saúde neste plenário e nesta casa, que é a Casa da Democracia da Madeira, sem referirmos o papel exemplar que os diferentes profissionais de saúde têm exercido no combate a esta pandemia. São eles que, desde março, estão na linha da frente, mas são também eles que, diariamente, muitas vezes, já saturados desta que é uma pandemia global, têm respondido e salvaguardado as nossas populações. E, sobre esse aspecto, dizer que os profissionais de saúde merecem a nossa, e todos aqueles que dirigem os serviços de saúde na região autónoma da Madeira, o nosso reconhecimento, porque é através deles que se faz este combate a um vírus que é global. Quanto ao diploma que aqui nos traz o Partido Socialista, referir três coisas essenciais. A primeira das quais que é prioridade e está assumido no programa de governo para esta legislatura a reforma e a modernização no que confere aos serviços de saúde e à prestação da informação. Eu recordo que na página 55 do programa de governo temos, entre outras medidas, reformular o Serviço Regional de Saúde no sentido de uma governação integrada da saúde, abrangendo a governação clínica, empresarial, financeira e de informação e gestão de risco. Na mesma página temos a definição de metas métricas de resultados de benchmarking e que permitam aferir a qualidade dos serviços prestados. Na página 62 do mesmo programa de governo, refere-se que é intuito do 13º governo da região autónoma da Madeira desenvolver um sistema de informação integrada em saúde que assente nos princípios da transparência e da responsabilidade social. Refere-se também que é objetivo manter o nível de informação disponível a todos os intervenientes em saúde e há o objetivo de otimizar e disseminar a informação através de uma estrutura de Business Intelligence que permita a coordenação de todos os dados de gestão. Como é esse vejamento conhecido, esta base de Business Intelligence é uma base que já está a ser trabalhada e desenvolvida entre a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil que também está a ser desenvolvida com a saúde da entidade prestadora e que o CESAR-RAM é PRAM. Agora, é preciso que primeiro se desmistifique esta primeira intervenção do Partido Socialista que vem referir que a saúde não é prioridade ou não era prioridade do PSD e do CDS antes da pandemia. Nada mais falso. Agora, aquilo que nós podemos ver é que desde fevereiro-márcio do ano passado e na corrida às eleições regionais, da mesma forma que António Costa estava obcecado com a Madeira, o Partido Socialista estava obcecado com a saúde na região. Devo dizer-vos que espanta-me esta postura do Partido Socialista porque, como nós sabemos e muito bem, para que se tenham os dados a 31 de dezembro de 2019 e, nesse aspecto, referir todos os serviços prestados, as consultas dadas, a informação que é necessária à prestação dos cuidados de saúde, precisaríamos chegar ao ano de 2020. Ao contrário de outros sítios, nós na região, e ainda muito antes de termos os primeiros casos de Covid, tínhamos um plano e uma estratégia para fazer face a esta contingência mundial. O Partido Socialista, com esta iniciativa, refere apenas uma coisa. Que, num tempo de delicadeza para a sociedade de Madeirense, o fundamental para si era que houvesse alguém no Serviço Regional de Saúde andasse a carregar nos enters e pusesse umas informações no que diz respeito ao desenvolvimento e à prestação dos cuidados do César Ramos. Mas não deixa de ser interessante que o deputado que faz esta referência é exatamente o mesmo deputado que, enquanto Presidente de Câmara, nos seus orçamentos, tinha rúbricas em que estavam inscritos sobre a epígrafe, outros em que tínhamos verbas de 900 mil euros, sabe-se lá para quê. Nós temos um Partido Socialista que está preocupado com a transparência, mas tem, e não politizando o objeto da justiça das investigações, aquilo que são as autoridades de justiça à perna. Nós queremos transparência, sim, queremos responsabilidade, sim, e não temos medo do escrutínio. Exatamente por não termos medo do escrutínio, é que respeitamos sempre aquelas que foram e são as decisões eleitorais dos madeirenses. Agora, aquilo que não podemos, num tempo destes, é admitir que se levante o problema da informação e dessa prestação de cuidados. Até porque, e nós não querem te referir, até porque o Sr. Deputado não está aqui presente, temos um deputado desta Assembleia do Partido Socialista que refere sempre a questão do microsite do César Rami e do IAC. A informação, de facto, e não vamos adulterar o âmbito da discussão que aqui temos, não estava e não está atualizado no que refere ao ano de 2019. Agora, há duas coisas que não se poderá dizer. É que a primeira não esteja no portal do César Rami, e se o Sr. Deputado não encontrou, eu posso lhe mostrar, todas as informações relativamente aos cuidados prestados. Segundo, todas as entidades do setor empresarial da região, como também do Estado, findo a sua prestação no ano económico, tem de apresentar, a conta da conta ao Tribunal de Contas, todas as prestações de cuidados no âmbito do exercício das suas funções. E, portanto, se, e podemos discutir, se num tempo de urgência e de emergência na saúde, nós devíamos estar preocupados em transmitir o site, ou em ter as informações no site, podemos discutir isso e é legítimo que a posição levante. Agora, não podemos dizer que esses dados não são conhecidos, que essas informações não foram pedidas e não foram postadas, até porque, no âmbito do desenvolvimento das políticas de transparência, aquilo que o programa de governo reflete, como eu aqui elenquei, é uma preocupação de traduzir e de fazer chegar essa informação mais longe, quer aos utentes, quer aos funcionais de saúde, quer aqueles que estão integrados no serviço público, quer aqueles que estão integrados no serviço privado. E, no fundo, e no âmbito desta discussão, para concluir, dizer apenas o seguinte, que, no que diz respeito, concluir a minha intervenção, Sr. Deputado, no que diz respeito a este cenário, nós não admitimos, com o devido respeito democrático, como possam exigir, informações ou lições de autoridade e transparência pelo Partido Socialista, porque o tempo fala por si, e a sua função e as suas funções, Sr. Deputado Paucafufo, enquanto Presidente da Câmara, espelham bem esse medo da transparência. Nós não temos medo e estamos disponíveis para debater construções que sejam válidas e úteis para o futuro da Madeira. Muito obrigado. A palavra, Sr. Deputado, Bruno Melim, do PSD. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Melim, é evidente que, em tempos de emergência, poderemos sempre discutir o formato e as medidas que são implementadas. Não é preciso deixar cair o copo do Deputado Paucafufo, não é preciso meter mais âmbito. Mas, no âmbito daquilo que me perguntou o Sr. Deputado Ricardo Melim, respondendo-lhe diretamente, dizer o seguinte. Foi o seu partido que viabilizou, na generalidade, um orçamento de Estado que não permite um aval à região autónoma da Madeira, ou que não prevê um aval à região autónoma da Madeira, por um indevidamente de 458 milhões. Ao contrário do que o Sr. Deputado diz, o subsídio de risco para os profissionais de saúde no âmbito do combate à Covid está previsto no orçamento de suplementar da região. Ponto número 1. Está. Depois, relativamente à reorganização da prestação dos cuidados de saúde da região, dizermos apenas o seguinte. É evidente que, em função do quadro de profissionais de saúde disponíveis na região, fizemos o desenvolvimento e a reorganização procurando o funcionamento de todas as instalações e infraestruturas de saúde. É evidente que há algumas que têm uma maior dimensão e que precisam de um determinado cuidado. Agora, aquilo que não se pode fazer numa política cega ou há bocadinho, como dizia, sem critérios, é referir que, no que diz respeito a esta questão de as pessoas não poderem ter os acompanhantes, dizermos que, no que diz respeito a determinadas especialidades, é fundamental que tenhamos a responsabilidade de fazer acompanhar os nossos utentes, mas não esquecer o período em que vivemos. E, portanto, sabemos que é preciso é fazer chegar os cuidados, é preciso é evoluir, como o Governo tem vindo a evoluir e está a plasmar no Programa do Governo, todos os cuidados e o desenvolvimento, a domiciliação dos cuidados hospitalares, no sentido de reformar esta oportunidade. O Sr. Deputado Palcafouf dizia há bocadinho que a pandemia era um tempo de oportunidade. E é também um tempo de oportunidade no que diz respeito àquilo que é a prestação dos cuidados, à melhoria e, acima de tudo, com a consciência de que muito temos de fazer e melhorar, mas que é tão ou mais difícil planear num tempo de emergência como este. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Palcafouf, em primeiro lugar, como eu disse há pouco, nós não aceitamos lições de moral de ninguém. Se a sua honorabilidade não pode ser posta em causa pelas suas ações, aquilo que é o meu escrutínio enquanto parlamentar eleito pelos madeirenses, não pode ser melhor ou pior do que a sua intenção de querer ou não ser fiscalizado. Mas, Srs. Deputado, o Sr. Deputado está preocupado. Nas suas duas intervenções, referiu por 12 vezes a palavra transparência. A transparência é algo, não é o que se diz, é o que se pratica e que a sua governação na Câmara do Funchal tem demonstrou e tem vindo a demonstrar no Partido Socialista aquilo que é o caráter de Vossas Excelências quando têm o poder de governar, quer o país, quer algumas regiões autónomas como o caso dos Açores, quer alguns conselhos. Agora, aquilo que nós não podemos admitir é dizer-se aqui que se disse que havia e que os dados estavam disponíveis. Não, não me ouviu dizer isso. Aquilo que se disse foi que é obra deste Governo, é a intenção deste Governo, o alargamento da transparência no setor da saúde. Agora, Sr. Deputado, sejamos francos, quem não dorme descansado é que se esconde a cara, é que não responde até às últimas consequências e se escuda nos outros para fugir àquilo que são as suas responsabilidades. Nós, enquanto governarmos esta região, vamos sempre assumir a responsabilidade dos nossos atos. Agora, tenham vergonha, Srs. Deputados, tenham vergonha naquilo que levianamente levantam, como já várias vezes aqui foi dito. E eu reparei há bocadinho que havia um deputado do Partido Socialista que dizia que havia que havia a cultura da opacidade e do medo. E eu pergunto aos deputados do Partido Socialista se é por essa cultura da opacidade e do medo que não respondem aos requerimentos que são feitos oralmente e procurados por esta bancada, quando Srs. Deputados do Partido Socialista vêm a esta casa e dizem que os deputados do PSD são os ladrões, são os corruptos, são aqueles que estão inegociadas e depois o Partido Socialista acusa e chega a hora e não cumpre, chega a hora e não responde porque fala de alto, mas chega-se à verdade e não tem nada a apontar. Muito obrigado. A conclusão que se chega no final da discussão deste diploma é que o Partido Socialista argumenta, fala e diz mas na prática tem pouco a apontar. Eu comecei por referir na minha primeira intervenção que esta estratégia, no que diz respeito à divulgação dos dados, já incluindo o ano 2019, que fazia parte e faz desta legislatura, sendo a primeira sessão legislativa estava no âmbito das reformas do programa de governo. Mas nós não temos medo do trabalho que temos a fazer na saúde. Eu não sei se o Sr. Deputado sabe, mas nós hoje na região, por exemplo, e no que diz respeito à grande emergência da Covid, conseguimos testar 1% da população todos os dias. Consegue a Governação Socialista fazer isto nos Açores e no continente da Madeira? Livramos-nos disso? Não, não conseguem. A nível nacional tem um serviço caótico, tem uma resposta vazia. E o que não deixa de ser interessante, para que mais tarde se possa recordar, é que o Partido Socialista fala da transparência, fala daquilo que são os dados, mas nesta Assembleia, nos debates mensais, todas as questões que foram colocadas aos secretários, nomeadamente ao secretário-general da Saúde, tiveram resposta, nomeadamente ao gestão do Deputado do Partido Socialista, que perguntou quantos partos já tinha havido desde o início da pandemia e quantas mães tinham sido, ou quantos casos de mulheres que eram, que tiveram os partos, tiveram a Covid na região. Portanto, nós respondemos, nós não temos medo, nós temos orgulho nos nossos profissionais, temos orgulho na prestação dos cuidados, há coisas a melhorar, mas como vos digo, não aceitamos lições de quem, quando governa, não é exemplo de transparência, nem de coisa nenhuma. Muito obrigado. 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 Amém.